Eu vou mostrar para vocês uma forma de vocês estarem aplicando alguns acordes de uma determinada tonalidade para dar uma enriquecida na canção, porque eu sempre venho aqui mostrar no meu canal forma bem simplificada para quem está iniciando, mas nós temos também alguns acordes bem básicos para a gente poder estar aplicando numa canção que vai dar um brilho maior na música. Nós vamos começar hoje pelas canções da harpa cristã. E nessa amostrazinha que eu fiz aí, eu coloquei louvores que são mais cantados, tanto nos santaceias quanto nos cultos de adoração mesmo. E eu vou usar o campo harmônico de sol, porque o campo harmônico de sol vai me possibilitar usar menos festana nas canções. Aqui no campo harmônico de sol, a primeira coisa que eu preciso memorizar, você que é iniciante, Na tonalidade de sol, nós temos três acordes menores. Nós temos, vamos colocar aqui o lá menor, o mi menor e o si menor, que é um acorde festana, ok? E nós temos três acordes maiores no campo harmônico de sol, que é o próprio sol, que é o quarto grau, que é dó e é o quinto grau, que é ré. Nós vamos nessa primeira amostra, eu vou mostrar pra você o intervalo que a gente pode aplicar em algumas canções da harpa, principalmente essas canções aí que eu fiz a palinha aí pra vocês estarem vendo. E a gente não vai usar tanta pestana e vai ficar mais bonita a música, vai dar uma enriquecida, uma levantada, né, na harmonia na hora que você estiver tocando lá as canções da harpa. Vamos começar com a canção 1, 9, 3 da harpa cristã, que é a alma batida. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar na parte da estrofe usando esse ritmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse ritmo é bem básico, é o pop rock, que eu dou duas pra baixo. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começando pelo acorde de sol e depois eu vou pular menor. 2, 3, 4, 5, 6. Si menor. 2, 3, 4, 5, 6. Mi menor. Volto pro lá menor de novo. 2, 3, 4, 5, 6. Sendo que como que você vai aplicar na música? Vamos lá. É a alma batida. Sinto minha alma. O ritmo você vai aplicar ele cortado. É aí que está o detalhe do arranjo que você vai fazer. Você vai ter que aprender esse ritmo, ele completo, que é como eu passei, e ele também cortado. Cortado seria isso aqui, ó. 1, 2, 3. Sobe. 1, 2, 3. Então vai ser 1, 2, 3. Você não vai poder demorar. Você vai dar uma passada pelo acorde. Então você vai fazer isso aqui, ó. Sinto. Começou lá. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Lá menor. Sinto minha alma. O detalhe é você saber administrar o ritmo. Pra você saber administrar o ritmo, a gente vai ter que fazer essa seguinte didática. Olha a minha mão aqui, ó. 1, 2, 3. Vou pro lá menor. 1, 2, 3. Si menor. 2, 3. Mi menor. 2, 3. Lá menor novamente. 2, 3. Ré menor. 2, 3. Volto pro sol. Então vai ficar assim, ó. Vamos lá. Vou abrir a imagem agora. Eu mesmo tô me aproximando, a imagem fica fechada. Aí eu me afastando. Então vamos lá. 1, 2, 3. Vamos lá. Primeiro você vai começar o ritmo normal, pra você entrar na voz. Você só vai começar a aplicar o ritmo cortado quando chegar na sílula em alma. Se, tu, mi, ó. 1, 2, 3. Quando você volta pra palavra fica, você retoma o sol, pra começar na outra frase, você vai completar o ritmo. Se, tu, mi, ó. E quando fica, tu, mi, ó. E quando chega na sílula, meça. Mesma coisa. Tu, as, pro. 1, 2, 3. Lá, 2, 3. Lá, 2, 3. Tá começando agora, você pode acessar o meu canal, que eu tenho também essa aula simplificada com 3 acordes. Mas nesse vídeo, o objetivo é a gente usar um pouco mais os acordes que são básicos do campo harmônico de sol. E dá uma enriquecida na música. Eu tô mostrando pra vocês também de uma forma que eu toco na igreja. Que aí fica legal também. Quando chegar no refrão, vamos lá no refrão. Pra te valer. Aí, o que que eu fiz? Eu dei uma tacada pro ré menor. O ré maior é o quinto grau de sol. Então, toda vez que você for aplicar essa didática que eu estou mostrando aqui, numa outra tonalidade, é só você pensar sempre. Como que eu vou substituir? Você pensa no quinto grau e aplica o acorde menor nesse intervalo que eu estou mostrando. Pra te valer. Ré menor. Porque te abate. Lembrando que essa parte aí... Pra te valer. Porque te abate. Eu dei uma tacada. O que que a gente vai fazer? Quando terminou a estrofa, que foi entrar no refrão, eu tô lá. Pra te valer. Eu já entro no sol e ataco pro ré menor e volto pro sol. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso aqui. Pra te valer. Sol. Eu dou uma tacada ré menor e volto pro sol. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer devagar pra vocês entenderem. Pra te valer. Sol, ré menor, sol maior, lá menor. Vai ser assim. Pra te valer. Valer. Por quê? Quando eu voltar no porquê, eu já tô no sol de volta. Ou seja, quando eu termino pra te valer. Eu terminei a estrofa, vou entrar no refrão. Então, eu vou ter que ser bem dinâmico. Pra te valer. Ré menor. Por quê? Porque o que que acontece? Que a gente precisa perceber. A gente que é músico, a voz não espera. Não espera a gente aplicar aqui o ataque ou o intervalo pra ela dar procedimento. Eu que tenho que acompanhar a voz. Se eu quiser usar o intervalo, fazer qualquer coisa que vai dar uma enfeitada na música, que eu tenho que primeiro praticar aquilo de forma isolada, parte por parte, pra eu poder aplicar na igreja. Então, é muito complicado. Se você ainda vai aprender, vai praticar, com calma. Você só aplica esse arranjo quando você se sentir seguro pra fazer na hora, né? Então, tem que ter uma prática, uma habilidade pra não ficar feio também na hora. Então, você fez isso aqui, tem que atacar mesmo. Ter raça, né? Seja homem ou mulher, a gente vai ter que ter raça pra poder fazer isso, pra ficar bonito. Porque vai valer a pena depois. Pra te valer. Pra te valer. Ó. Pra te ré. Então, no refrão vai usar também o mesmo ritmo cortado. Porque a melodia é a mesma. Se a melodia é parecida, se a forma de você interpretar a melodia é parecida com algumas partes da estrofe, você pode aplicar a mesma coisa. Lembrando, gente, que se vocês estiverem interessados na cifra escrita, eu ainda não sei usar aqueles gráficos pra colocar a legenda da música com a cifra. Mas eu tenho aqui anotadinho qualquer coisa. É só colocar nos comentários aí. Ou me chamar no WhatsApp. De qualquer forma, se for me chamar no WhatsApp, coloca nos comentários. Pra ajudar. Porque o comentário também ajuda no crescimento do nosso trabalho, viu? Que eu envio pra você a cifra que eu vou estar utilizando aqui. Então, o refrão, basicamente... Que te abate, ó minha alma. E menor, o ritmo cortado. Um, dois, três, perdendo a calma. Aí, lembrando que quando chegar nessa parte do calma, vai dar o ataque pro ré menor também. Ou não faz. Ou fica direto no sol. Calma, ó. É menor, sol maior, não tem as dedos. Dó menor, em pé, em cima, em pé. Vocês vão perceber que o refrão, ele é todo cortado o ritmo. Praticamente, vai usar direto o ritmo cortado. Então, dá pra aplicar esse passo a passo aqui, esses cortezinhos do ritmo, na música toda e vai ficar bonito. Só que, lembrando, só aplica na igreja se você estiver 100% seguro do que você tá fazendo. Porque se você já tá acostumado a tocar ela de uma forma simples, com os três acordes, e vai utilizar essa aula, mas você não vai estar se sentindo seguro pra aplicar essa aula lá na hora, faça primeiro o básico que você tá acostumado a fazer. Porque é melhor a gente ter uma harmonia tocada de forma simplificada, com poucos acordes, mais certinha, do que a gente começar a colocar muita coisa, enfeitar e descaracterizar a canção, ou fazer feio lá na hora e comprometer a adoração, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se esse vídeo foi útil pra você, compartilha com mais pessoas, pra que nosso trabalho possa ter aí um crescimento. Então, até a próxima aula. Em nome de Jesus, tchau, tchau.